É o Aranha, o cara que tem a manha. É, Cantarelli, de antemão, eu quero dizer que os jogadores não são culpados. Jogador não é culpado de ser ruim. Jogador não é culpado de estar em fim de carreira e arrumar bico. Jogador é culpado, por exemplo, como o seu Marcelo Benevenuto, que, aliás, eu reputo como um grande zagueiro. Sempre o elogiei, como jogador que é, cria lá, desde jovem lá no Botafogo, e que teve grandes temporadas e foi elogiado por todos. Mesma coisa o menino Babi, que chegou aí no Botafogo, no início da temporada, a gente elogiou, mas esses dois esqueceram o Botafogo e foram pro bagaço. Foram pro bagaço. Ah, peraí, eu não vou chegar aqui agora e dizer que é só a culpa dos jogadores do Botafogo. Não, tem jogadores aqui que merecem o meu respeito. E a minha admiração, o goleiro Gatito, o Fernandes, por exemplo, eu respeito. É um grande goleiro, infelizmente se contundiu. A mesma coisa o Cavalieri, que até falhou em um jogo ou outro, mas foi lá, deu a cara pra bater e só saiu da equipe agora devido às mudanças que o técnico Barroca fez pra colocar a garotada. Não, eu limpo a cara do menino Canu, que é um menino também, cria do Botafogo, que ficou até o fim. A mesma coisa o menino Caio Alessandro, do Meicampo, que é um ótimo jogador, é jogador que tem que ser aproveitado. E hoje aparece, aliás, segunda vez, o menino Matheus Nascimento iniciando o jogo. É um menino extremamente promissor, tem futuro, tem 16 pra 17 anos e vai jogar muito. Vai ser um jogador que não vai ficar no Botafogo, eu tenho certeza. Vai ser vendido logo, porque é muito talentoso. Mas peraí, agora eu vou bater no meu peito e dizer que quem tá envergonhado sou eu. Apesar de também, como técnico, envergonhei essas cores. Porque eu levei uma piaba de sete. E eu fiquei com tanta vergonha, isso em 2002 pra 2003, que eu fui-me embora do Brasil e fiquei dez anos trabalhando fora. Essa que é a verdade. Porque eu tomei uma goleada de sete no Maracanã. E tenho vergonha disso até hoje, apesar de saber que grandes técnicos perderam de sete, de oito, de nove. Bom, no campeonato inglês agora teve jogo, foi nove. Mas isso aí é pra quem tem vergonha na cara. Não, não, não. O rebaixamento do Botafogo já tá sendo rebaixado já há muito tempo. Porque virou zona, acabou a administração. Futebol virou esquina de empresários, trazendo o jogador que quisesse. E o torcedor, mal acostumado, ao longo da história, mal acostumado, porque Botafogo é, junto com o Santos, quem mais jogadores deu pra melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Que nos orgulhava. Eu ia, eu jogava pelo Vasco e ia no Maracanã ver o Botafogo jogar. O Santos, quando vinha aqui, tinha prazer em ver os grandes jogadores que o Botafogo tinha. E o que que acontece? O torcedor foi mal acostumado. Mal acostumado pelas glórias. Porque isso é que faz e motiva o torcedor. Ninguém vive de derrotas se vive de vitórias. Mas, zonear o clube, má administração, botar pra vestir essa camisa. Qualquer um é, sem sombra de dúvida, o pior time da história do Botafogo de todos os tempos. Agora, quem foi que contratou essas pestes, esses desgraçados, esses jogadores? Eles não vieram por conta própria. Alguém colocou eles lá. E é você que paga o par do torcedor. É você que tá chorando. Não, tu não tá chorando por causa do jogo de hoje, não. Porque isso aqui, o que a gente viu aqui hoje, é um retrato de um Botafogo. Que, olha, o goleiro do Botafogo foi botar a mão na bola aos 35 minutos do segundo tempo. O esporte fez um gol de pênalti, aliás, vou te falar um negócio, um toque de mão. Atro muito rigoroso, Luiz Flávio de Oliveira. Eu já vi atro que dá pênalti desse jeito e outro que não dá. Mas não importa. Isso aqui só demonstra o retrato de um time que o Botafogo colocou em campo hoje. O Barroca colocou uma garotada pra correr. Mas pra pensar não tem ninguém. Ou poucos pra pensar. E o resultado tinha que dar isso. Esporte, um time cascudo, mais malandro. Só se defendeu. Fez o gol e se defendeu. Agora, e aí? E agora? Não, nem esse time que tá aqui, que o Botafogo tem, ou que montou durante a temporada, serve pra jogar a Série B. Não sobe com esse time, não com esse time, com o time que foi montado. Não sobe. Só tem jogador baranga, só tem pereba nesse time. Tomara que, pô, a partir de agora, a nova diretoria do Botafogo, tome vergonha e respeite o torcedor, seu maior patrimônio e monte uma equipe. Some com esses empresários desgraçados que tão matando o Botafogo daí. Pega a garotada da base, então impõe pra jogar. Que o torcedor vai entender e não vai esperar mais nada. Como torcedor do Botafogo, você tem a obrigação de esperar alguma coisa. Mas o torcedor do Botafogo espera o quê? Nada. São 34 jogos no campeonato. Porra, Cantarela, você já ganhou 4 jogos, pô. E tu não quer que você seja rebaixado? Tinha que ser. Aliás, já era pra ter sido rebaixado outras vezes. Terceira vez que o Botafogo é rebaixado. Não tem o que falar, cara. A minha vontade é sair chutando tudo. Mas o meu respeito a você, torcedor alvineiro. Tive que eu joguei durante 3 anos. Tive que nós fiquei 52 jogos em Vigo. Não, nunca fui campeão pelo Botafogo. A maioria dos títulos que eu conquistei foi tudo na base. Dirigi essa equipe com muito orgulho. Algumas vezes a equipe profissional. Me envergonhei. O dia que eu perdi de goleada, já repeti isso aqui, de 7. Eu fiquei com vergonha e tenho vergonha até hoje. Porque eu amo, eu respeito essa instituição gloriosa. Agora esse time é uma porcaria. É uma merda esse time. Não dá pra aguentar. Chega pra cantarene pra mim.